E aí Bom dia. É muito, muito especial estar aqui, falando depois de 20 anos de um evento em que se colocou a ideia de meio ambiente. Se nós pararmos para pensar, a humanidade existe há muitos milhões de anos, quatro, três. E nossa cultura, tal como mais ou menos a pensamos, tem mais ou menos uns 200 anos. Nós estamos na infância dessa nossa humanidade, cometendo os erros plausíveis dessa infância. Mas uma coisa muito, muito, muito importante é que há 20 anos atrás, o mundo todo estava começando a olhar o entorno. E agora nós estamos tendo que olhar para nós. E a maneira de começarmos a olhar para nós é olhar a criança. Na verdade, a criança está... Aquela que está na sua frente, o seu filho, é, na verdade, espelho da criança que um dia você foi. E vamos considerar como é que tem sido. É importante entender o conceito de família surgiu na França há 200 anos atrás. É um conceito muito novo. O conceito do que uma criança precisa é um conceito extremamente novo. Para vocês terem uma ideia, essa construção que eu costurei, que é a ciência do início da vida, é uma ciência nova. Ciência que, na verdade, é transpessoal e que traz as informações que são de pesquisas de décadas e décadas e décadas, mas praticamente 95% dessas pesquisas foram feitas e publicadas nas últimas duas décadas. Ou seja, é um conhecimento muito novo. O conhecimento do o que acontece. Então, vamos parar para pensar. A ideia da ciência do início da vida é que ela se torne um projeto pedagógico, que seja ensinada para as pessoas do segundo grau, que seja ensinada para as pessoas do terceiro grau. Eu encaminhei um projeto, chama-se Vida Bem-Vinda, para o Ministério da Educação, que justamente 10% da carga horária das universidades federais devem ser feitos em atividades de comunidade. Eu coloquei a essa tese inteira, que está na internet, são 1.500 páginas de informação sobre tudo isso. É muita coisa. Porém, é possível para todas as pessoas virem a se informar sobre e poder repassar. Por quê? Porque é fundamental que agora nós comecemos a repassar. Na verdade, essa questão do espelho é uma questão fundamental. Mas é importante entender uma coisa. Quando você concebe um bebê, você tem a sua própria concepção em jogo de novo como você foi concebido. Com que consciência você foi concebido. Então, é importante entender que todas as histórias que você viveu, da sua concepção, até principalmente seus três primeiros anos de vida, você praticamente não tem lembrança nenhuma. Está no seu hardware, no lado do hemisfério direito. mas determina como você conduz a sua vida para o resto da vida. Então, é possível hoje, com técnicas que eu chamo quânticas, limpar as matrizes, as histórias. Elas são fadadas a repetir. Se nós vemos, viemos a muitas e muitas gerações repetindo os mesmos erros, é exatamente por causa desse programa. Mas é possível agora, com uma série de técnicas de renascimento, de meditação, um monte de coisas que vocês têm hoje disponível, é possível mudar. Em qualquer momento, é preciso mudar. Não estamos condenados a viver a inconsciência como muito frequentemente fomos concebidos ou gerados. Agora, essa célula, essa primeira célula, a inscrição que ela tem, hoje a gente sabe que o DNA do ser humano, basicamente são 23 genes. Nós, humanos, temos 23 mil genes. 22 mil são basicamente iguais a todos os outros animais. E em torno de 15 mil são as nossas plantas. Então, a natureza nos fez com a possibilidade de crescermos juntos, absolutamente juntos, geneticamente juntos. Nossas informações transpassam ao nosso ambiente e nos desenvolvemos. Então, esses genes, 90% têm um código de linguagem escritor. Esse código de linguagem escrito é basicamente um script da nossa ancestralidade. E esse script pode ser mudado. Hoje você tem técnicas transgeracionais, constelação familiar, um monte de coisas que pode te fazer mudar a sua possibilidade de continuar escrevendo o que seus ancestrais te deixaram. Então, na verdade, a limpeza de matriz é a ideia do primeiro passo. Limpar aquilo que não estava bem e que nem nós não sabemos, apenas repetimos. E aí, essa preparação, ela é absolutamente fundamental. Essa concepção. Parem e pensam. Pensem em uma coisa. Buda, Cristo, Krishna e outros tantos heróis civilizacionais tiveram a sua concepção anunciada. Isso é uma grande dica. Por que concepção anunciada? É a mesma coisa de dizer. É necessário preparar para conceber alguém que vai efetivamente fazer diferença no planeta. E isso as tradições colocam porque, na verdade, é o arquétipo de uma ideia. Esse arquétipo de uma ideia, agora, com o conhecimento que temos, completamente passível de poder realizar. Então, durante a gestação, você tem um período impressionantemente importante porque, hoje, muitas e muitas pesquisas demonstram que, primeiro, a mulher tem, em tempo real, a emoção passa para o seu bebê. Se é positiva, passa positivo. Se é negativo, passa como negativo. E a imaginação da mãe e a nutrição da mãe vão determinar a qualidade de fígado e de cérebro e é o próprio cérebro do bebê quem mapeia e manipula seu próprio código genético. Não existe mais a ideia de gen fixo. O que existe é a ideia de gen, a coisa da epigenética, o gen que se transforma, o gen que se transforma por toda a vida. Mas, aqui, é intensamente passível de ser transformado. Então, do lado ruim, é que esse efeito epigenético programa todas as doenças que se tem ao longo da vida adulta. Então, logicamente, que uma geração de pessoas que tenham consciência disso, que saibam disso, que tenham essa informação, vão pedir para os governos cuidarem de ter centros extracionais para as grávidas. Porque nada mais importante elas estarão fazendo, então, enquanto estiverem gerando. Porque é uma vida inteira. E não só uma vida inteira. Uma neurocientista descobriu que ratos estressados, grávidos, eles podem fazer uma mutação genética a nível cerebral ou mesmo desnutridos por três gerações. Então, esses conhecimentos que se passam também conosco são importantes de serem informados. Informados o que é necessário durante essa gestação para uma nova estrutura humana. Mas, além de tudo, a questão do parto. Duas horas antes e duas horas depois do parto, as pessoas têm ondas cerebrais, tanto a mulher quanto o bebê, que só vão voltar a ter, na vida, se tiverem, numa situação de um êxtase, um fantástico êxtase. Portanto, essa impressão, e em todas as línguas, a expressão, a primeira impressão é a que fica, é exatamente isso. A primeira impressão. Como fomos recebidos? Quais as impressões que recebemos? Como fomos introduzidos nesse mundo? Com amor? Com tecnologia? A Organização Mundial de Saúde diz que não deve passar de 15% o índice de cesárea em nenhuma sociedade. No Rio de Janeiro, estamos a 95% em torno disso. Terceirizamos o parto. Percebem como é que a sociedade de consumo começa? Terceirizamos o parto. Já não acreditamos no ser humano esse binômio mãe e filho que pode perfeitamente vir ao mundo naturalmente. A maior parte das gestações, sem risco, podem se dar em casa. Isso, pesquisas ultramodernas que estão acontecendo agora na Inglaterra, com 40 mil partos verificados, o que se percebe é que melhor saúde para a mãe, melhor saúde para o bebê, se a mulher não tem risco. Então, versus o parto hospitalar. Então, o que acontece? Uma antropóloga americana, ela estudou o parto como ritual de passagem para a cultura que vai se criar durante uma sociedade. Então, nós separamos a criança que durante aquelas duas horas não poderiam de jeito nenhum ser separadas, colocamos um bercinho de acrílico e depois a gente não sabe como tem uma sociedade de consumo. Isso começa aí. Começa nessas impressões. Começa na ideia de que não há afeto. essa pessoa está programada na vida adulta a quando sentir carente, quando sentir angustiada, detonar com cartão de crédito. Isso não é à toa. Isso está sendo criado. Gente, até 1950, no mundo inteiro, as mulheres pariam em casa. Em São Paulo, o último serviço terminou, tinha 3,19% de necessidade de transferência. Cinco anos depois, 50% era cesárea. Isso foi no mundo inteiro. Se criou uma situação do mundo inteiro. O mundo inteiro que consome plástico, o mundo inteiro que consome substâncias. Há um pesquisador, Bertrand Jacobson, que vai perceber a influência do momentum do parto e a programação para a adolescência. Exemplo, droga. Há 17 drogas que são consumidas durante a pele dural. Dessas 17, 3 são derivadas de morfina, cocaína e heroína. E as pessoas não sabem disso. Essas informações, exatamente, essas informações é que permitem opção. a opção de um casal convidar alguém que está lá em cima e dizer, olha, tem um casal aqui embaixo querendo alguém para receber alguém, para cuidar de alguém. Para transformar esse ser que deve ser imaginado, não imaginado eternamente como criança, como costuma, mas imaginado como adulto, imaginado com características, com especiais habilidades de lidar consigo próprio e com a vida. Essa pessoa vai nascer com o que eu chamo de kit autoestima. É preciso criar essa situação e essa situação é dentro desse entorno amoroso. Então, depois, quando esse parto for digno e não abusado, e as estatísticas sobre abuso na condução do parto no Brasil é extremamente grave, em 17% e até mais. e toda a situação de que ela não sabe nada, esta mulher não sabe nada, e aí ela segue não sabendo o que fazer depois, quando leva o bebê para casa. E aí fica em torno de uma série de consumos desnecessários, extremamente desnecessários. Então, depois do parto, o muito importante é o contato mãe-filho, não separar esse contato. É importante entender que o aleitamento materno, ele é, ele dá duas situações importantes. Primeiro, a única espécie do mundo que aleita dessa maneira é o ser humano. Por quê? Porque passa dois ácidos que tem exclusivamente no leite humano e esses ácidos são para a formação do cérebro. 70% do cérebro é formado no primeiro ano, 80% no segundo e 90% no terceiro que você vai ter na vida adulta. Então, e nesse olhar, o que acontece? É o download do hemisfério direito e o download do hemisfério esquerdo que a mãe passa para o seu bebê. Isso é extremamente importante. esta amamentação que aconteça até a criança andar e depois, nesse primeiro ano está lidando com a gravidade e depois, no segundo ano, ela vai precisar desenvolver um vocabulário de 500 palavras. No terceiro ano, do segundo para o terceiro ano, é que ela consegue pensar, nós pensamos com palavras. E o que acontece na nossa sociedade hoje? Esse aleitamento, hoje no Brasil, cada vez mais se faz campanha para, mas ainda está bastante aquém do que é necessário. Na verdade, nós precisamos juntar esse binômio mãe-filho. O filhote humano é filhote por três anos. Elefante são quatro, leão são dois, nós por três anos. Se acontece uma desgraça, um tsunami, uma criança de três anos geralmente não sobrevive, de quatro sobrevive. Não há memória contínua, não tem como operacionalizar. No entanto, deixamos essas crianças em creches porque os sistemas sociais dizem que isso é melhor. Isso não é melhor. O que acontece com essas pessoas nascidas e criadas e deixadas em creches? se minha mãe que é minha mãe me abandona, quem não me abandonará? Como é que eu vou decidir alguma coisa que pode te frustrar? Eu não decido nem uma pizza que eu vou dividir por três. Eu não decido porque eu tenho medo que a minha decisão te frustre e vou passar de novo a rejeição que eu passei. Isso é intolerável. E aí eu quero o tempo todo tentar agradar minha imagem é importante. Novamente voltamos ao consumo. O que é que eu consumo? Eu consumo para vender minha imagem já que eu não tenho valor. Eu não fui nascido de boa vontade. Eu não fui acolhido de boa vontade. Então eu fui abandonada no momento que eu não podia ser. E nesse momento então eu crio uma sociedade que vai comprar qualquer ideia. Então na verdade o que que eu venho observando há mais de 20 anos vendo preparando casais e a ideia é ir para escolas e preparar casais para poderem conceber conscientemente enfim fazer esse projeto de vida. O que que acontece com esses seres humanos? Esses seres humanos no mundo inteiro chamam a atenção porque eles são extremamente amorosos extremamente fraternos tem amor próprio a beça mas tem amor pelo próprio próximo naturalmente tem amor pelo meio ambiente naturalmente e isso você percebe com crianças de 3, 4 anos. Então se nós queremos realmente constituir uma sociedade muito mais fraterna e aí fraternidade para com tudo nós precisamos ensinar passar as informações que já temos que a arte mostra que a tradição mostra que a ciência mostra para os jovens para que eles se preparem para uma paternidade uma maternidade de consciência desse homem especial dessa nova espécie exatamente essa espécie que eu venho colocando como homo sapiens frater porque a fraternidade é o aspecto mais importante e essa espécie nós agora agora como humanidade a gente sabe que toda a evolução da humanidade se deu por saltos agora com essas informações nós podemos dar um salto quântico um salto de consciência para uma sociedade mais consciente e todas as outras coisas automaticamente se harmonizarão a harmonia basicamente depende de consciência e amor ok